Olá verdadeiros fãs do YouTube, está começando mais um vlog da Pink Hat e eu fiz este How I Made The Shadow Puppet Theater em caixa de sapatos. Bom, foi exatamente o que eu fiz. Olha, primeiro passo eu pôs fita adesiva para fazer o retângulo, depois eu usei um gizato com muito cuidado para fazer um retângulo e depois eu usei um papel vegetal para colar esta parte das costas aqui mesmo, right this way. E depois eu pôs fita adesiva para não fugir, para não fugir. E quando o teatro acabar pode, pode fechar, pode fechar e e também pode usar cartolina preta para fazer sombras. E that's it! Se vocês gostarem do meu vídeo curta e compartilhe e não se inscrever no canal do YouTube, não te esqueças de inscrever e clica no sininho para receber as notificações e curta da minha página no Facebook da Sara Silva. E thanks for watching and see you the next video!